E aí galerinha, tudo bom com vocês? Estou saindo aqui agora de posto de galinhas galera Já são 4 horas da manhã Infelizmente teve um previsto aí né Minha mãe ligou pra mim À noite, eram as 10 horas da noite Dizendo que a mãe dela tinha falecido né Que no caso é a minha avó E aí o que acontece galera Eu não vou poder ficar aqui em posto de galinhas né Não vou poder ficar aqui infelizmente né Então vou ter que retornar pra Bahia Então é 4 horas agora da manhã Já está dando 4, nem 4 horas não é ainda Está dando 4 horas E aí eu estou aqui saindo aqui de posto de galinhas Pra ir pra Bahia Eu creio que eu só vou chegar em Serrinha Lá pra mais ou menos umas 6 horas da noite mais ou menos Porque é 700 e uma fraçãozinha Quase 800 km galera E pelo que estou vendo aqui vai chover né Que já está chovendo a hora dessa Mas é isso aí né galera Não deu pra tirar foto aqui galera Porque cheguei ontem já de tarde já Cheguei ontem de tarde E aí fui ainda em algumas praias ainda Mas não tive nem como Não tive nem como tirar foto galera Na realidade tinha até como Mas eu estava deixando pra hoje né Eu estava deixando pra hoje Conheci algumas praias Com os pontos turísticos Não sabia que acontecesse imprevisto né galera E aí ficou pra mim decidir Ou entre eu ficar Ou eu ir E aí eu preferi ir galera Porque Quando se trata em questão de morte ou doença A gente tem que estar junto Porque família é pra esses momentos aí né Então Estou passando aqui só pra Falar isso pra vocês aí Valeu galera